O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você é uma plena, você é uma vida do alto Eu não traço que eu sou mais geral Eu não tenho educação, eu só faço ação Eu traço os calais, eu não tenho vocação Isso tudo é verdade, mas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou Eu vou Vamos ver se eu sou mais geral Eu vou Eu vou